E sim, fi, olha essa, quando a gente pega um projeto diferenciado assim dá gosto irmão Olha essa saveira aqui fi, ó vou começar aqui pela frente, eu vou chamar o dono pra falar porque não se apresenta pra galera aí galera sou Murilo aqui da miniaturas, tamo junto aí no evento aqui de Meileiros. Fala do seu carro aqui, começando por essa dianteira aqui que eu já vi ali uns detalhes Black Piano e tal. Então é a Saveira G6 né, 2015, Trend, aí aqui eu coloquei o para-choque do Voyage G7 pra dar uma diferenciada. Olha aí galera, E aí E aí E aí E aí Obrigado.